Então, eu estava procurando alguém que entenda de internet, que eu daria essa ideia de graça para a pessoa e a pessoa poderia até fatorar em termos de publicidade, para fazer o movimento mundial igual foi feito com o baixo assinado para transformar o Cris Relentor em Monumento Nacional da Humanidade e havia um monumento mundial para convencer a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura para transformar o 1º de Março em feriado municipal. Então, se alguém conhecer alguém ligado à internet, a ideia está lançada, não quero um tostão de royalties, nem de direitos autorais, nem nada. Ok? Muito obrigado. Desculpe eu levantar um assunto que não tem nada aqui, mas, na verdade, 2015 é um ano que está, como diz o outro, imprensado entre a final da Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016. Ok? Muito obrigado. Ok. Aqui é um espaço democrático, a gente aceita qualquer sugestão. Vamos lá. Eu só queria registrar que todos poderiam visitar o site remo2016.com.br, onde lá tem uma série de informações sobre todo o trabalho que vem sendo feito pelo grupo que está defendendo e tentando recuperando o estado de Rio da Lagoa, como também o site www.freg.com.br, que lá também coloca a atuação da federação de remo e a nossa luta através da FRERGE para recuperarmos o estado de remo. Muito obrigado. Só acrescentando que essa palestra de hoje teve 1.400 acessos no SAI da Federação, ou seja, é um local que está aberto para a gente, que tem uma visão bastante considerável para a gente poder reivindicar. Um dos objetivos já foi alcançado com essa quantidade de acesso. A gente só lamentou pouca assistência, mas eu acredito que o evento foi um sucesso extraordinário. E as palavras do presidente, eu repito aqui, o clube está à disposição para novos debates, novos eventos na defesa do Estádio de Remo. Muito obrigado a vocês todos. Se alguém quiser fazer mais uso da palavra, a despedida, a gente está aqui. Ninguém mais? Então, encerrando, eu pediria a salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.